Alô, alô, São Paulo! Seja muito, 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 muito bem-vindo porque hoje é quinta-feira clássica. Quero convidar você direto da unidade Seasa da Rede Ventura, Fiat Ventura no Seasa. Hoje quinta-feira clássica, é dia D. Sabe o que que é? Não sabe ainda? Então vem comigo porque o atacante está ali para fazer um gol, um gol de placa na sua garagem. É ele, meu parceiro de todas as quintas-feiras, Juliano Borges! Explosão de oferta, minha senhora, meu senhor, Manos e Minas. Para você que está do outro lado da telinha, está começando agora dia 12 do 11 de 2020 às 18 horas. O seu, o meu, o nosso, mas por menos sempre. Tiago Dias, para você que está em casa, moro na Roça Ayayá, nunca morei na cidade. Assista o Guia 1, para saber das novidades. Vamos saber das novidades? Vamos lá, Tiagão! Antes de tudo, só para lembrar, você que está chegando agora, é o seu primeiro show de ofertas. Para você que está chegando agora, que não conhece o canal, é o seguinte, o canal é o Guia 1, você vai lá, Guia 1, escrita, não numeral, você clica lá, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Porque às vezes tem um amigo, um primo, um pai, uma mãe que está precisando comprar um carro, você auxilia ele. É isso aí! Certo, Tiagão? Vamos lá! E para você que quer calcular o seu financiamento dos carros, que nós vamos apresentar, diferente dos valores, que já vem mastigadinho para você, quer fazer um plano especial para você, para a sua família, você vai mandar o DDD 11 947468812. Tiago Dias, sabe o que vai fazer? Vai me mandar o CPF, a data de nascimento. Se você está em casa aí, ah, eu estou com o score baixo, eu estou precisando comprar meu carro, de repente eu não tenho habilitação, eu estou tirando minha habilitação, veio a pandemia, não consegui tirar, enfim, manda. O CPF, a data de nascimento, o CEP, e manda para mim a instituição que você trabalha, bancária, qual banco que você tem conta. E nós vamos tornar o seu sonho realidade. Exatamente, vamos fazer o foguete subir, Tiagão, pessoal, a gente aguarda aí, já vamos nesse, ó, vamos anunciar, Tiagão, a gente tem aqui, ó, esse Renault Sandero, Renault Sandero Stepway. Tiago, coisa linda de viver, bonito. Além de ser bonito, esse aqui é exclusivo, que é uma versão chamada Tweed. Isso aí, ó, a gente está na França aqui, Tiagão, falando desse Sandero aqui, ó, quatro sapatos zero. Está zero, Ju? Zero, 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 zero. Contigo, o proprietário deixou bacana essas rodas aí, Tiagão, olha o que ele fez. Pintou ela de preto. Pintou as rodas, hein? Ó. Está aí, ó. Olha, Tiagão, coisa linda de viver, mas é novo mesmo, certo? É novo, novo, hoje eu estou com o Eric aí, ele vai iniciar com o APP e precisa desse carro, um carro 2014, dá para ele trabalhar um pouquinho, Tiagão. Vamos lá. Tiagão, olha aqui, ó, olha a porta-mala desse carro, a referência maior desse carro aqui é a mala. É um carro hatch com porta-mala de sedã, Tiago Dias. Top, hein, Ju. Pensa num carro bacana, ó, e o antigo proprietário deixou ele bem exclusivo mesmo, Tiagão, ó. Pintou a parte de preto aqui, a parte do acabamento do para-choque, a roda, as maçanetas, um black piano, a capa do espelho retrovisor. Pensa num carro sem detalhe, bonito, é só soltar na ladeira, viajar, andar, faturar, Tiagão. Ô, lê, lê, ô, lá, lá, vamos faturar. Vamos faturar. Tiago Dias, parte motorizada aí, todo mundo pergunta para a gente que motor que é, o motor 1.6, tá? Nossa, olha esse interior, moleque. Olha o interior do carro, Tiago Dias. Se liga, irmão. Olha isso. Olha lá. Bem detalhado o carro, bonito, né, cara? Nossa. Fala a verdade, suspensão elevada, Tiago. Esse carro tem várias vantagens, ó, airbag duplo, freios ABS, kit multimídia, já de série, já vem a mídia dele. Só para lembrar, esse aqui é aquela mídia, inclusive, galera, que traz o como você está tocando o carro, ele te ajuda a gerenciar o consumo, tá? Olha que bacana, Tiago Dias. No controle central, comandos de som aqui na mão do Juju. 78 mil quilômetros rodados, Tiago. Proporcionalidade. Mostra aí para a galera. Não, bem bacana, bem baixo. Ô, Ju. Oi. Top, top, já tem as barras no teto também, com toda a customização exclusiva aqui que ficou para essa versão Tweed. Beleza? Agora é o seguinte, você quer curtir o melhor do litoral norte e sul de São Paulo nesse verão? É um 2014. Bonito, hein? É bonita, hein? 33.990. 33.990, um Sandero, Stepway, motor 1.6. Tiago Dias, sabe como que vai pagar esse carro? 33.990, 2.500 reais. Para você que está chegando agora, eu parcelo sua entrada em 12 vezes no cartão sem juros. Os 2.500 reais. Saldo, 48 meses de 899,99. Aquela velha pergunta, Tiago, é barato ou não? É barato pra caramba. 899,99, vem pra cá, vem trabalhar, vem faturar. É isso aí. Ô, Lelê, ô, Lá, Lá, agora nós vamos no precursor dos SUVs no Brasil. Tiago Dias, essa foi a última, né? A gente estava nos bastidores falando que ela se despediu e alto estilo, né? E foi o primeiro, esse aqui é o precursor dos SUVs. Quantas unidades vendidas, Tiago Dias? 600 mil unidades. Eu quero falar pra você, PCD, que está sentado aí, que está precisando de um carro automático. Pensa no carro. Motor 2.0, flex. É um carro que atende bem. Tiagão, carro alto, certo? É um carro aí que comporta, por exemplo, às vezes você vai pegar aí, vai fazer uma viagem pra campo, vai pra praia. Ó, quatro sapatinhos zero, certo, Tiago Dias? E não é qualquer sapato não, é um Scorpion, hein? Ó, mostra aqui, Tiagão. Step zero, aqui a gente mostra o motor 2.0 automático. É a XLT, certo, Tiagão? Tem cabelo aqui, Ju? Tem mais cabelo que eu, você e o Valderrama junto, Tiagão. Olha que bacana. Olha que legal. O porta-mala já trazia os bancos bipartidos aqui, ó. Tomadinha 12 volts. 70 a 30, Tiagão? É, olha aí, ó. 70 a 30. 70 a 20. Esse aqui, você divide do jeito que você quiser. Se quiser também, derruba os bancos inteiros e fica com todo esse espaço de mala. Uma coisa legal é a forma, a abertura da porta traseira, né, ó. Você puxa aqui. Ela abre por inteira, né, Tiagão? Então, se você for colocar alguma coisa com a porta aqui, entra fácil, né? O fácil acesso, né? O vão de acesso é bem grande. É isso aí, Tiago Dias. Olha que cuidado o antigo proprietário teve, Tiagão. Isso daqui é importante mostrar. Olha isso. Emborrachada aqui pra impacto, contato. Pra não ter contato. Fora o friso lateral, que já é personalizado na cor do carro, tem essas borrachas. Bem bacana, né, Tiago Dias? Top demais. É isso aí. Tudo original, tá, cara? É muito legal falar isso. São acessórios genuínos Ford. Uma coisa bacana, vocês estão vendo todo esse holograma aqui, ó. Esse desenho nos bancos. Ele se repete nas laterais de porta, cara. Esse carro é excepcional. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, Tiagão. Que bacana, hein? Coisa linda de viver. Ó, posso falar? Esse é o SUV, não à toa, vende. Vende demais. Faz barbaridade, Tiagão. 600 mil. Ó, eu vou te falar um negócio. Já corre, viu? Pensa num carro aqui. É assim, ó. Já corre. É um carro com 82 mil quilômetros rodados, Tiago Dias, com airbag duplo já. Olha aí, galera. Já vem com o sistema de som dele, né? E aqui, ó, a transmissão tanto pedida, Tiagão. Câmbio automático com conversor de torque, galera. Bem bacana, hein, Tiago Dias? Uma coisa bem legal de falar. Esse carro, ele tem um sistema que, se não me falam a memória aqui, é o Duratec. Vamos abrir pra mostrar. Vamos lá, vamos. Por favor, Ju, abre aí, ó. Vamos tirar os dúvidas, Tiagão. É um 2.0. Se não me falha a memória, é lá na casa dos seus 176 cavalos de potência, velho. Quanto? 176, que é o Duratec, o Ford Duratec. Ah, não, é só um motorzão Duratec. É isso aí. Sobe parede, Tiagão. Mano, a força... E a força dessa parada aqui, ó, é muito, muito, muito intenso. É muito forte. Muito bacana, né? Você que tá procurando, não perde essa oportunidade, porque esse aqui é difícil de achar. Agora é o seguinte, você quer entrar no mundo do SUV automático e não quer gastar 60, 70, 80 a pau, escreve isso, velho. Esse aqui é pra você. É um carro que vai te atender extremamente bem. Bem, ó, com preço igual o Guia 1, pequenininho. É isso aí, vamos lá. Certo, Tiagão? Vamos lá, Juju. Ó, é um Ford E-Sport. Ford E-Sport 2.0 XLT Flex 2012, R$ 34.990, Tiagão. Como é que paga, Juju? R$ 34.990, R$ 2.5 de entrada, R$ 2.500, saldo. Pode dividir até 10 vezes no cartão. 12. 12 vezes, 12. Em dois cartões, galera. Exatamente, em três cartões, pronto. Vai, vai, vai. Aí, vamos, solta na ladeira, Tiagão. 48 meses de R$ 999,99. É você de E-Sport na garagem. Certo, Tiagão? Lembrando aqui, não é 1.6, aqui é 2.0. 2.0. O Turatec 2012 de R$ 34.990. Tiagão, vamos na sua reta, guarda. Vamos lá, Juju. Pegar aqui, nós vamos falar. Aí, ó, a gente tá falando de um Prata da Casa. Não é R$ 88, não. Vamos fazer o preço agora, hein, Tiagão. Vamos lá, Juju. Agora, hein. Esse daqui é um 2013, é um Grand Siena, é isso, Juju? Esse daqui é um Grand Siena. Eu vou no visual. 1.4, 2013. Tiagão, esse carro tem 120 mil quilômetros rodados, proporcionalidade. Pensa no carro guerreiro. É aquele motor Fire, sabe? Cara, são... Sobe parede. São 80 cavalos, 10.5. É isso aí. Sobe parede, Tiagão. Força meta de torque. Manutenção também barata desse carro. Muito barato. Acho que o grande sucesso desse motor... Sabe o que todos os brasileiros gostam desse carro aqui? O quê, Juju? É isso aqui, mano, velho. Olha isso. Será que gosta ou não? 530 litros de capacidade. E o sensorzão de ré aí? Ó. E o sensor de ré? Dá o fim, Juju. Será que é bacana ou não? Juju? Hã? Agora é o seguinte. Você que é um cara de estatura média, entra aqui por gentileza. Vamos lá? Vamos tirar dúvidas? Ó. Tiagão, que bacana. Tiago, você sabe que esse é o carro zero que eu mais vendo para aplicativo? É o carro mais vendido para aplicativo? É claro. É o carro que está em todas as frentes de táxi, as guardas municipais. Mais vendido. Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco a gente vai contar a história do Fiesta ali para quem comprou o Gran Siena. Vamos lá, Juju. Vamos lá. Olha isso. Tiagão, ó que bacana. Ó. 2, 4, 6, 8 difusores de ar. É isso aí. Sensor de estacionamento. Olha aí. Olha isso, Tiagão. Pronto para receber aqui uma mídia da All Parts. Pode assessorizar o carro, 120 mil km. Se você quiser, eu gosto desse acabamento. E o barulho do motorzinho? Vamos escutar? Vamos lá. Você é louco, hein? Hã? É top. Tudo encaixa. A banda toca certinha aí, hein, Tiagão. Tiagão, vamos lá. Se você quiser... Não estava no vidro? Ó, para você agora. 2013 por 33.990, certo, Tiagão? Fala aí. 33.990, senta, que agora vem uma parcela bacana para você adquirir um Gran Siena. Esse carro, 2.500 reais de entrada. Você vai pagar 48 meses de 8,99,99. Se vir com a cebolinha assim, 8,99,99 em 48. Vem com a cebola, para a gente chorar aqui junto. Certo, Tiagão? Vamos no 2006 agora? Não. Pula esse daqui, que essa é a nossa cereja do bolo. Isso aqui é para tirar o pessoal do latão hoje. Isso daí é para sair do transporte público. Você está andando de MTU, você vai sair hoje. Exatamente, a integração, baixinho. Agora, dobradinha, double Fiesta. Isso aí, ó, dobradinha. Tiagão, o double, o double. Faz tempo que você não fala isso. Faz tempo que eu não tinha um double, né? Um sedão, um hatch. Pode crer. É isso aí. Tiagão, aqui é o seguinte, ó. Esse é um Fiesta 2011 na versão Class. Esse é um 2000... Está errado. É 1010, tá? 2010, 2010. Esse carro, 23.990. Motor 1.6, sedã. Então, eu vou te pedir, só tira aí o adesivo para ficar certinho. Vamos tirar o adesivo aqui. Vamos deixar zerado. É isso aí. Só para lembrar, esse então é um Ford Fiesta sedã versão Class 2010. 2010, 10. Fechou? É isso aí. Vamos lá, então, gente. Animo modelo. Tiagão, Animo modelo 2010. Tiagão, olha esse sapato. Mostra o sapato para a gente. Olha isso, Tiagão. Bacana ou não? Lindo. Esse aqui já vem com aquela frente que a galera chamava de Robocop, de Jaspion. E, ó, está aqui, ó, nas duas frentes. Esse foi a última frente do Zetec, Tiagão. E aqui tem uma configuração diferente na versão Class, que é máscara negra. É isso aí. Lá, ele já vem com o Crystal Glass no fundo aí, fechou? Topzeira. Aqui são rodas de aço estampado. Aqui na traseira calçada nos barum. Tiagão, é importante falar, ó, para você que está assistindo, ó. Está quebrado aqui. Vamos substituir. Vamos fazer esse para-choque traseiro. E essa mala, né? Olha que mala, Tiagão. Olha que bacana. O step nunca desceu, tá? Nunca rodou. Nunca rodou, Tiagão. Quatro sapatos novos. Com pneu, você não vai se preocupar. Tiagão, vamos falar do interior do carro? Esse carro já vem com o sistema de som dele, certo? Já integra isso. Tiagão, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico dianteiro, trava nas quatro. Pensa num carro que esse daqui é um carro literalmente também para sair do latão. Por que que é, Tiago Dias? Por que que é um carro bom para sair do latão? É o seguinte, porque a parcela é barata. E quando a gente fala de uma parcela barata, a gente fala o seguinte, Tiago Dias. A vista é um 2010 para R$ 23,990. R$ 23,990 com R$ 2.500 de entrada. Você que está procurando um carro sedã, você vai pagar R$ 48,00 de R$ 6,99,99. R$ 48,00, Tiago Dias. De R$ 6,99,99. É barato ou não, Tiago Dias? É barato para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos no dobro adinho aqui, Tiago Dias? Agora sim, nós vamos sair do sedã. E olha quem apareceu aí, o John. O gigante, o gigante, o gigante. É o gigante que deixa os carros brilhantes. É esse talento. Então agora nós vamos no 2014, não é a versão Class, aqui é a versão SE. Aqui a gente fala do 1.0. Aqui o motor 1.6, o sedã 1.6, esse é 1.0. Tiagão, deixa eu contar a história desse daqui rapidinho. Esse carro é o seguinte, o Jailson, é um cliente meu, faz 8 meses que ele comprou esse carro. Antes da pandemia, ele comprou esse carro 8 meses. Aí sabe o que ele fez? Hoje a gente puxou o valor de quitação, ele fez em R$ 48,00. Puxou o valor de quitação, o Banco Santander gerou um bônus para ele. Como ele pagou na pandemia certinho as parcelas, gerou um bônus. Ele comprou um Grand Siena, ele é Uber. Comprou um Grand Siena, zero quilômetro, 2021, Tiago Dias. Aê, parabéns, Jailson. 2021. Eu queria convidar você, motorista de APP, seja do Uber, seja do 99, seja de outras plataformas que estão chegando aí, faz uma conta. Não compra, se você hoje não pode ir no zero, compra um carro semi-novo, uma parcela pequena, entra daqui dois anos no zero. Está aí, Jailson, parabéns aí, irmão. Janderson. Janderson, parabéns. E faça aquilo que seja adequado ao seu orçamento. Tiagão, me mostra um negócio aqui, que a gente mandou fazer nesse carro aqui, Tiagão. Que é bem importante. Olha que bacana. Esse carro com R$ 120 mil, a gente trocou agora o reservatório de arrefecimento, certo? Reservatório ali. Fizemos o cabeçote desse carro, a tampa inteira. Aqui, trocou as borrachas, tudo novinho. Esse carro é só para rodar. Para quem está querendo um carro agora para aplicativo, para trabalhar no estado de São Paulo, dois anos, ou município, três anos, achou um carro com a proposta boa. Esse carro tem 120 mil quilômetros rodado. Pensa num carro econômico, motor Zetec. Não tem correia dentada, é corrente de comando. Tiago Dias, o mais bacana desse carro é a parcela. É um 2014, ano e modelo, 14,14. R$ 24.990. R$ 24.990 com R$ 2.500 de entrada. Sabe como, Tiago Dias? Como que é? Posso falar ou não? Sota agora. Anda. R$ 48 de R$ 759,99. R$ 759. É para sair do aluguel, saia do aluguel. Sabe o que horas? R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 1.600 do seu aluguel? Hoje eu estava pegando uma... Paga duas aqui, beleza? Tiagão, hoje eu peguei um aplicativo e estava falando que esse cliente aqui, que na verdade eu virei cliente dele, né? E a gente estava batendo papo. Aí eu falei, como que é o seu faturamento? O que acontece? Michael. Aqui, ó. Seu Michael. Falei para ele, sai. Ele estava com o carro alugado. Falei, quanto você paga de aluguel? Ele falou, Juliano, eu pago aí de R$ 1.600 a R$ 1.800. Ele estava com um árvore. Catelona em cima. Ontem o Johnny comprou comigo um árvore também. Zero quilômetro 2021. Gente, vou te falar, você está andando de carro zero. Você economiza. Economiza no quê? Na manutenção. Você não tem manutenção em carro zero. Outra coisa. Você está comprando um carro para você trabalhar mais de 12 anos com carro. Mais de 12 anos, Tiago. São dois mundos diferentes, tá? Exatamente. Aqui é um mundo para você... Iniciar. Hoje não tem nada. Cara, eu não tenho nada, só o sonho e o desejo. É isso aí. Começa aqui. E lá, depois nós vamos falar que é para você que já tem o primeiro estágio, ou tem uma reserva de grana maior e consegue trabalhar com tranquilidade. O que eu quero falar é importantíssimo. Não faça uma conta superior à sua capacidade financeira. É isso aí. Porque aí você fica desesperado para pagar e perde o foco no trabalho. Exatamente. Beleza, galera? Outra coisa que é importante falar é o seguinte. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, né, Tiagão? Vamos embora. A gente já prometeu isso para o pessoal que está inscrito no canal aí. Tiagão, vamos falar da cereja do bolo? Vamos lá, Juju. A cereja do bolo. Crossfox 2006. Esse daqui é do seu Adedino. Também deixou esse carro na troca. Colocou o filho para trabalhar no aplicativo. Comprou um Prisma comigo em 2015. Tiago Dias, os quatro pneuzinhos, falar que está zero. Não está zero, está meia boca ali, mas a gente manda fazer, dá aquele descontinho, né, Tiago Dias? Ó, tem um acessório aqui que precisa colocar. Não sei se você viu aqui, ó, na lateralzinha. Faz parte do carro. Olha que bacana. O bacana desse carro também. A gente já mostrou em outros vídeos que ele desmonta, Tiago. Então vira um massaveiro aí, né? E sem contar a suspensão elevada, lateral do carro. Exatamente. Eu falo que o visual do Crossfox é o... Acho que o primeiro conceito da Volkswagen é outside aí, né? Olha que bacana, Tiagão. Top demais, galera. Bem top mesmo. Ar-condicionado, sistema de som já integrado, vidros elétricos, direção hidráulica. 154 mil quilômetros rodado, tá? Olha que legal, gente. Se você pegar proporcional à idade, eu falo assim, pô, a quilometragem ela é avançada. Sim, porque a idade do carro também. Sim. Então eu tô falando em um carro, nós estamos em 2020 pra 2006. É isso aí. 14 anos, certo? 14 anos. 14 anos. Era pra esse carro estar com 200 e pouco, Tiagão. É isso aí. Tiagão, ó, só corrigindo. Falei dos pneus, mas o pneu tá novo, tá? Tá bom aí, Gil? Só corrigindo. Tá zero, tá no cabelo. Me enganei. Ó, dá pro Thomas brincar aí, hein, Tiagão? Sim. Olha isso, como é novo. Certo? Vamos lá, Gil, Gil. Tiago, e liso também de lata, viu? É, a configuração do carro é 23,990. 23,990, Tiago Dias, com 2.500 reais de entrada, o saldo em 48, opa, o saldo em 36, pra pagar rapidinho, 799,99. Tá aí, ó. 36 meses de 799,99. Quer fazer um cálculo? O meu DDD é 11, o telefone é 9, 47468812. Me manda, se não tiver CNH, me manda a CEP, instituição que você trabalha, que é o banco que você tem conta, CPF e data de nascimento. É isso aí, galera. Certo? Só pra gente finalizar, lembra que tudo, tudo, tudo que você sonha, você pode fazer. Então, você tá aqui no 799, vem, 899, vem, 999, vem, aqui na casa dos mil reais, vem. Hoje, o Show de Ofertas traz carros mais acessíveis e baratos. E a galera pediu, pô, eu quero carro barato. Mas se você tá na pegada de um carro maior, de um carro não tão acessível, aqui também tem um pra você. Eu tenho de A, gente, Tiagão. Eu tenho pra todo público. Vamos lá. Seu Maurício. Maurição. Aí, ó. Certo? Tá aí, ó. Sim. Tá aí, mandou pra gente. Maurição é gente boa. Comprou comigo um Peugeot. Tá aí. 207, 2013. Coisa linda de viver, hein? Ô, Ju. Hã? Esse final de semana tem plantão. Esse final de semana tem um plantão, tem um evento aqui na Concessionária, né? A gente vai ter um coquetel aqui dentro. O Thiago Dias vai estar com a gente. Deu uma louca no gerente. Deu uma louca no gerente. A diretoria aí tá com as torneiras abertas. Falou, vamos vender carro. Fritou e vendeu tudo. Vamos fritar e vender tudo, Tiagão. Sábado, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 19h. Não, na verdade, aqui, ó. Sábado, das 8h, eu, Juliano, meu compromisso com você. Das 8h da manhã até as 19h. Certo? Se você quiser agendar o horário, se é alguma ficha técnica específica. Isso. Liga. Ou até de outro carro. É o 11h. Liga. 47468812. Mandou o WhatsApp, demorou um pouquinho, liga. Juliano, eu já quero agendar, quero ir aí, quero um desses carros que eu vi aqui ou outro carro. Tenho também. Tenho mais de 500 carros no estoque. Nós já falamos várias vezes também. Eu desculpo até ficar batendo na mesma tecla. Mas, como eu diria a frase clássica do Juliano Borges, aí eu vou além. O que seria dos maratonistas se não fosse o primeiro passo, a primeira caminhada? Cara, não queira começar no carro zero e saia do aluguel. O aluguel não é um negócio inteligente do ponto de vista financeiro. Ele é bom porque te dá a tranquilidade de um carro que não vai ter problema, porém, ele é ruim porque você vai ficar escravo do sistema que não te traz liquidez, beleza? Se esses carros aqui, você acha que eles estão... Ah, está avançado demais para mim a idade do carro. Tem carros em trânsito chegando. Com menor idade, menor quilometragem e maior valor. Vai ter, na segunda-feira, eu vou publicar um vídeo falando sobre o consórcio. É uma modalidade de negócio que você pode comprar em todo o Brasil. Você se afilia a... Tem N grupos, tá? Segunda-feira eu vou falar do consórcio nacional Chevrolet, mas tem consórcio nacional Honda, tem consórcio nacional Fiat. Escolhe qual consórcio você quer. É uma forma de, talvez, organizar a troca do seu próximo carro, falando para o Uber. Então, você compra, por exemplo, um de 799 e faz um caixinha guardando 100 por semana para daqui a dois anos chegar no Juliano e falar, ó, agora eu não quero mais financiar. Eu quero dar o meu carro, a minha carta e pegar um 2021. Mas se organiza para isso. Assista esse vídeo, vai estar no ar na segunda-feira. Vai estar publicado segunda. Fechou? Segunda, 10 da manhã. Segunda-feira, a gente está falando que dia? Segunda-feira, hoje é dia 12. Segunda, dia 19, é isso? Domingo ou... Não, não, não. 13, sexta, 13, 14, sábado. Vamos fazer aquela continha. 16. 16. Dia 16, é isso aí. Tiagão, é o seguinte. Gente, ó, para quem quer vender carro. Juliano, eu quero vender só meu carro. Quero vender o carro. Estou comprando o carro. Estou comprando. Juliano, mas ele está financiado. A gente compra o seu carro mesmo financiado. Eu estou comprando o carro. Você quer sair da dívida? Tem um carro na troca? Quer comprar um carro zero? Juliano, eu quero dar 30%, 40%. Juliano, eu quero um troco. Eu preciso liquidar minhas dívidas. Eu preciso pagar. Eu quero um troco. Você quer um troco? Também consigo fazer. E faz como, Tiago Dias? Como que eu consigo fazer assim? É o seguinte. Vamos imaginar que você tem um carro lá, que ele está na casa de 30 mil reais. Ele é avaliado. Juliano, eu quero dar 15. Quero pegar 15. Quero pegar os 30. Quero financiar 100%. Quero só vender o carro. Estou comprando. A torneira está aberta aqui. Certo, Tiago Dias? Isso aí. Fiat Ventura, Avenida Doutor Gastão Vidigal. Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1725. Deu a louca no gerente. Tiagão, daqui a pouco, vai soltar um vídeo também falando que a diretoria está com as torneiras abertas. Meu nome, para quem não me conhece, é Juliano Borges, nome e sobrenome, seu consultor de negócios. Do outro lado da telinha, meu grande parceiro, meu padrinho, eu brinco que é o meu padrinho das filmagens, Tiago Dias. Para quem não está inscrito no canal, o canal se chama Guia 1. Então, inscrito não é numeral. Outra coisa, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações diariamente, toda quinta-feira. Eu, Juliano Borges, vou te entregar o mercado automobilístico. E outra coisa, compartilhe o vídeo. Às vezes tem um amigo ali precisando e você é do tamanho do seu sonho. Realiza seu sonho, porque você é capaz. Porque aqui na Fiat Ventura, junto com o Guia 1, é o mais por menos sempre. Bum! Esbojou! Vem!